Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, mesa, bom dia, nobres colegas. Eu preparei um discurso aqui no dia de hoje e, primeiramente, eu quero falar sobre verdade. O professor Olavo de Carvalho sempre falou que moderação e defesa da verdade é serviço prestado à mentira. E antes eu quero falar algumas verdades aqui. O ex-deputado Fábio Tradi comentou em suas redes sociais, comemorando a decisão de ontem do tribunal. E eu quero dar uma resposta para ele aqui e dizer que, diferente dele, eu fui caçado no tapetão e não fui caçado pela população sumatogrossense que rejeitou ele nas urnas. Também queria responder a senadora Soraya Tronic, que foi quem moveu essa ação contra nós do PRTB. Uma senadora que se dizia de direita e entrou com uma ação para caçar um parlamentar de direita, conservador, para colocar um socialista. Isso não faz sentido algum. E, senadora Soraya, aqui no Mato Grosso do Sul, a senhora não se elege nem para síndica de condomínio mais. E não adianta mudar o seu domicílio eleitoral para Brasília, porque nós iremos mostrar quem você é para todo mundo do Brasil. Passado isso, senhores, eu quero primeiramente me solidarizar às duas candidatas do PRTB que foram punidas com oito anos de inegibilidade. Oito anos, duas mulheres que não poderão disputar as eleições no Mato Grosso do Sul em nome da cota de gênero, julgadas por sete juízes homens. Também quero parabenizar o Tribunal do Mato Grosso do Sul pela rapidez que julgaram o meu processo. Eu espero realmente que a justiça continue assim e julgue com a mesma velocidade os políticos corruptos do Mato Grosso do Sul. Senhores, vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. Sabe de quem é essa frase, deputado João Catan? Do José Dirceu, líder da esquerda brasileira. É exatamente isso que estão fazendo no Mato Grosso do Sul. Estão tirando um deputado conservador eleito pelo povo do nosso Estado para colocar no tapetão um deputado socialista que não foi escolhido pelas urnas. Sabem quantas vezes um deputado foi caçado dessa forma no nosso Estado? Nunca. Eu sou o primeiro. Será que é porque eu não faço parte do esquema? Será que é porque eu não faço parte dos velhos grupos políticos? Será que é porque eu sou conservador e sou independente nesta casa? Se for por isso, que se esforcem para me caçar, porque eu não vou mudar. Senhores, eu cheguei nessa casa aqui, não foi pelo caminho fácil, foi pelo caminho certo. Sem dinheiro público, o partido PRTB não tinha estrutura alguma para disputar as eleições. Mesmo assim, o nosso candidato foi para o segundo turno. A minha campanha custou R$ 40 mil de vaquinha na internet. Sem dinheiro do fundão eleitoral. Pessoal, para finalizar, não quero me estender muito. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós vamos continuar o nosso trabalho com independência, pelo fortalecimento da direita no Estado do Mato Grosso do Sul. Iremos recorrer dessa decisão equivocada do Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado. E o meu recado para todos os conservadores sul-matogrossenses é de que não parar, não precipitar e não retroceder. Quem dura até o final, vence. E nós vamos continuar indo para cima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim. Deputado Rafael Tavares, quero dizer que, como conservador, membro, integrante do Partido Liberal, o nosso PL, me sensibilizo com o discurso de Vossa Excelência e digo que Vossa Excelência engrandeceria muito as fileiras do meu Partido Liberal, caso Vossa Excelência queira integrar essa respeitável agremiação partidária. Então, publicamente, quero convidar Vossa Excelência para integrar o Partido Liberal, porque, comungo do mesmo sentimento de injustiça de Vossa Excelência, respeito às decisões judiciais, porque elas nasceram para serem respeitadas, mas, dentro desse Parlamento, não poderia deixar de questionar se nós estaríamos com a decisão de ontem encontrando o caminho justo, se seria o adequado, se seria o proporcional. Muitas decisões às quais a população sempre assistiu, das cortes judiciais de desvios, de corrupções, de má conduta no processo eleitoral, ali, não digo naquela mesma corte, mas tiveram um desfecho diferente do desejado pela população. E digo para Vossa Excelência, colocar um parlamentar, homem, com menor número de votos que Vossa Excelência, em respeito ao direito das mulheres, não faz nenhum sentido. Pior, trazer para Mato Grosso do Sul a impossibilidade de ver essas mulheres que ali participaram e colocaram seus nomes, impedidas de, possivelmente e com sucesso, disputar a vereança em 2024. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é um contrassenso. Vossa Excelência, deputado Rafael Tavares, e eu vou sempre lhe chamar assim, deputado Rafael Tavares, se sagrou vencedor pelo voto popular. E eu acredito que nós, com o exemplo da decisão de ontem, precisamos trazer uma reflexão nessa Casa e no Congresso Nacional, para que os mandatos não sejam dos partidos. A existência dessa decisão de ontem é porque existe dentro do nosso mundo judiciário, do nosso arcabouço legislativo, a ideia de que as pessoas votam no partido. Eu digo para Vossa Excelência que as pessoas não votam nos partidos, as pessoas votam em pessoas. E as pessoas desejam ver o mais votado dessa agremiação tomando frente ao seu mandato. Então, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência, conte com esse deputado, e se Vossa Excelência quiser, faça questão de um dia ser o abonador da sua ficha no Partido Liberal. Obrigado, deputado João Catan. Deputado Rafael Tavares, é com tristeza que eu vejo a decisão do TRE do Mato Grosso do Sul. Por que eu falo isso? Mexer com agremiação política, com partido político, não é fácil. Você montar uma estrutura partidária, principalmente com um número de candidatos, que tenham densidade eleitoral para disputar, não é fácil. Eu sempre fui contrário a essa cotização de gênero. Eu defendo a cotização no parlamento. Então, se coloque 10, 20, 30% da cota no parlamento, porque aí sempre os parlamentos terão representatividade. Assim como aconteceu com essa casa. Nós tivemos uma legislatura com três deputadas estaduais. Tivemos a seguinte, sem nenhuma deputada estadual aqui no nosso parlamento. A deputada Mara veio, então, com falecimento. A deputada Onevan, ela assumiu o mandato e hoje esse parlamento é representado por duas deputadas, que é a deputada Mara e a deputada Lia Nogueira. Mas, devido ao quê? A dificuldade, e não somos nós que criamos essas barreiras, são as próprias que não querem disputar uma eleição. E, às vezes, com todo respeito, você precisa sair à guerra, a campo, buscando candidaturas para que estejam disputando. E aí que culpa tem um parlamentar que vem disputar uma eleição e que candidatas teve problema, que não puderam disputar, ou candidatas que andaram pedindo votos, mas não tiveram aprovação popular de ter votos. Então, isso é uma mensagem muito... Para dizer assim, não teve votos, foi candidato laranja. Candidato laranja é quando você não faz nada, porque você só coloca o seu nome, fica em casa, não vota. Candidato laranja é quando você põe uma mulher esposa de um candidato também para saber que você vai preencher vaga. E aí, qual é o grande problema? Quando você perde uma candidatura de gênero, no caso, uma mulher, quando a chapa é montada pela maioria por homens, você tem que tirar três masculinos para fazer ocorrer a vaga. E como é que você faz? Eu, por exemplo, eu perdi sete candidatos com potencial, e o que teve menos votos, teve 9.300 votos nessa eleição, eu perdi sete no último dia de filiação partidária. Chegaram em mim, ah, deputado, eu acho que o seu partido não tem recurso financeiro, você não vai ter como ajudar a gente, não vou ficar. E foram para outros partidos. Nenhum se elegeu em outros partidos, mas tiveram votação expressiva. Depois da convenção do meu partido, eu perdi três candidatos com densidade eleitoral. E aí, como é que você toca uma campanha? Eu cheguei pela bondade de Deus, porque eu tive uma expressiva votação, porque eu não tinha chapa para concorrer, para chegar realmente com muita tranquilidade, fazer o consciente, e tentar eleger, não somente eu, mas eleger mais parlamentares do nosso partido. Então, a dificuldade que tem hoje, e principalmente o V. Exª, que também disputou no partido, não tinha fundo partidário, não tinha nada. E a formação é muito difícil. Agora, as candidatas tiveram o nome apreciado, passaram na convenção, tiveram problemas depois, por pressão de contas de outra eleição. Agora, ser penalizado pela sua candidatura é um absurdo do que faz o TRE do Mato Grosso do Sul. Está tirando o direito de essas mulheres vir a disputar outra eleição, e às vezes traumatizando algumas outras mulheres que gostariam de colocar o nome nas próximas eleições. Essa é a dificuldade que a gente enfrenta, e às vezes algumas decisões que, sabe, sem precedente. Eu falo isso porque eu pago o preço até hoje de uma chapa que nós montamos pelo Patriota aqui em 2020, onde nós colocamos mulheres a mais, a mais. E aí veio cota de mulher, veio cota de negro que foi colocado, de cor, de pardo, veio cota para todo mundo. E aí disseram o seguinte, maldosamente, que nós tínhamos tirado o dinheiro das mulheres para colocar para as candidaturas dos homens. Uma inverdade, e acabou prejudicando todo um partido. Então, essa é a viabilidade hoje que a gente não entende, e eu não consegui entender. O próprio TRE, ele penalizou quem doou o recurso e quem recebeu o recurso. Ou seja, duplicidade na penalização. Então, esses parâmetros que a gente vê hoje, essas aberrações nas decisões do TRE do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, eu, pela parte, me solidarizo com V. Exª, principalmente com o Partido PRTB, por ter a dificuldade de poder montar, e quando passa a convenção registrada, você não consegue mais trazer candidato e achar dentro da sua agremiação candidaturas que estejam filiados e estejam ainda em condições de disputar uma eleição. Esse é o grande problema. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lídio Lopes. Encerro a minha fala por aqui, presidente.